OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 21 de agosto. O título de hoje é Inabalável. Leitura bíblica, Salmo 125, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo chave, Isaías capítulo 28, versículo 16. Por isso diz o soberano, o Senhor, Eis que ponham em si uma pedra, uma preciosa pedra angular para lhe ser-se seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Vivemos tempos inseguros. Quando surgem dificuldades, seja por uma notícia triste que chega, seja por perda do emprego, por fim de um casamento ou filhos com problemas, a tendência natural é ficar abalado. Para o Filho de Deus que enfrenta esse tipo de situação inquietante, a leitura bíblica de hoje traz um enorme conforto. Quem confia no Senhor está tão firme quanto uma montanha cercada por outras. Mais que isso, na verdade. O salmista não fala de uma montanha qualquer, mas do Monte Sião, o lugar em que o Templo de Jerusalém fora construído. Se o Senhor protege a sua cidade e o seu santo templo, também o fiel que se refugia em Deus fica a salvo. O peregrino que se aproxima de Jerusalém, por exemplo, para a festa da Páscoa, talvez cansado e preocupado, vê a cidade como aninhada em uma cadeia de montanhas, algumas até mais altas que o próprio monte do templo. Assim, a muralha protetora formada pelas montanhas ilustravam o que Deus faz na vida de seus filhos, protegendo-os e os levando-os a reconhecer. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Salmo 139, versículo 5 Isso renovava a sua confiança de que o Senhor está presente em toda e qualquer situação, permitindo-lhe descansar e sentir-se novamente seguro. Onde mais encontraria essa paz se não em Deus? No entanto, o Salmo faz uma distinção importante ao assegurar essa proteção aos que confiam no Senhor. Há muitos que não confiam e se afastam dele. Há também os que adoram a Deus exteriormente, mas não abrem mão de depender de seus próprios esforços. Essas pessoas não têm a mesma segurança. Para quem ousa confiar de todo o coração em Deus e em suas promessas, vale também a promessa do versículo em destaque. Aquele que confia jamais será abalado. Quem se firme em Deus está rodeado por seu poder. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br A CIDADE NO BRASIL